Então, vamos lá, pessoal. Começar de novo. Eu tinha desativado, vou ativar de novo aqui. Então, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar hoje, mostrar para vocês como é que foi a base quando nós montamos esse curso. Esse curso já existe lá na Casa do Caminho, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, há praticamente oito anos. Então, eu e a nossa equipe tivemos que estudar muito para poder montarmos esse curso. Então, nós vamos mostrar para vocês as obras espíritas e não espíritas, sobre os animais. Então, toda vez que vocês receberem uma aula, no final da aula, está lá a referência para vocês consultarem. Exatamente o que nós vamos mostrar hoje para vocês. Então, vamos começar pelas obras espíritas. Onde nós vamos encontrar as obras espíritas? Se a gente pegar o Pentateuco de Allan Kardec, todos os livros de Allan Kardec, desde a introdução ao Espiritismo até a obra póstuma, a Revista Espírita, toda a Revista Espírita, que são 12 volumes, até aconselho vocês que não conhecem a Revista Espírita, consultar. Tem na internet, ela completa, para você ver que magnífico é a Revista Espírita. porque você lê determinado assunto da Revista Espírita que foi escrito desde 1854, 56, mais ou menos, até 1859, que foi quando Kardec desencarnou. Muitos assuntos são bem atuais, bem atual, é impressionante. Então, voltando aqui, o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, fala muito sobre os animais. O Livro dos Médiuns, tem um capítulo só sobre a espiritualidade dos animais, que fala sobre a mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, tudo, tudo nós podemos encontrar falando sobre os animais. Vamos lá. Chico Xavier, que foi um... que tinha paixão pelos animais. Você pega ali, desde o Nosso Lá, Nosso Lá fala muito sobre os animais. Vai ser interessante, quem não leu Nosso Lá, ou quem já leu, vai relembrar que vai ter algumas aulas muito interessantes. porque, quando a gente lê Nosso Lá, a gente acha, a gente pode até ter aprendido isso aí no Centro Espírita, que todos os animais que existem no Nosso Lá são... formam pensamento. Mas não, ali tem vários tipos de animais, até o tipo forma pensamento também. Missionário da Luz, fala muito sobre os animais, tem um capítulo impressionante que chama Vampirismo, que fala muito sobre animais. A Conduta Espírita, maravilhoso. Tem um capítulo, capítulo 33, que fala sobre os animais. É interessante que a gente lê muito A Conduta Espírita em Centro Espírita, a gente usa muito para fazer palestra, e esquece desse capítulo 33, que é um capítulo maravilhoso. Nos Domínios da Minunidade, Os Mensageiros, A Caminho da Luz, O Consolador. O Consolador é maravilhoso, esse livro, que é um livro de pergunta e resposta. Tem tudo. Evolução em dois mundos. É a Teoria dos Animais, Evolução em Dois Mundos. Carta de uma Mota, que foi escrita pela mãe do Chico Xavier, ela como espírito, e o Chico recebendo essa obra. É interessantíssimo esse livro. Quem não leu, eu aconselho ler, porque ali mostra a mãe do Chico fazendo uma turnê em outros planetas, mostrando como é a vida dos animais, a vida das pessoas em outros planetas. Muito bacana. E Chico Xavier, com esse livro aí, Chico Xavier, o amigo dos animais, é do Caldo Baccelli, muito bom esse livro também. Leão Denis, no livro, No Invisível, fala muito também. É interessante, porque quem não conhece Leão Denis, Leão Denis foi um grande pesquisador espírita, um gênio. Então, nesse livro, ele fala muito sobre os animais também, que chama No Invisível. A gente lê esse livro, quem já leu esse livro, pensa que não está falando, porque quando ele fala da comunhão com seres superiores, se torna irrealizável, e nenhum auxílio de sua parte, nenhuma proteção eficaz se obterá. É interessante isso, nesse capítulo, quando você começa a ler, você começa dar detalhe como que é a evolução do pensamento, começando desde lá dos animais primitivos. É muito interessante esse livro. Mais um livro dele, Depois da Morte, que Leão Denis fala, nesse livro, nesse tratado, é interessante que ele fala assim, representa um tratado de espiritualismo experimental, no qual o autor estuda as leis que regem as manifestações do mundo invisível, e os fenômenos provenientes de sua natureza. Dedica ainda à mulher, página de rara beleza, além de abordar as questões que envolvem o poder do pensamento. Ele volta a falar sobre o pensamento, ele começa a falar tudo sobre o pensamento. O que é que ele fala da mulher aí? Porque a mulher, nesta época, a mulher não tinha valor. Então, ele mostra o valor que a mulher tem. Então, ele começa também, aí, nesse livro, colocando os detalhes, desde o início dos pensamentos, como é que é formado. É interessante que tem um livro da doutora Ivênia Prada, que ela começa a falar sobre o pensamento, a construção do pensamento, desde os animais primitivos. Então, ela começa a falar que os animais não é e nem pode ser só instinto. E muita gente pensa que o animal é só instinto. O animal não é instinto. Nós acabamos com esse método de achar que os animais são só instinto. o animal tem inteligência, pensamento. Muito interessante a gente ver isso daí. E olha aí. O problema do ser, do destino e da dor. Neste livro, que foi feito um reestudo com a doutora Ivênia, com o Carlos Durgante, o Marcos Vinícius, o Rússolo, são todos médicos aqui da Unifesp. E o Desfi Andri Jr., também, ele é um médico de cirurgião gastro, ele é de Goiás. Ele morou muito tempo aqui em São Paulo e tem livros maravilhosos que ele reflete bem os estudos dele sobre o pensamento e a evolução do espírito. Então, nesse livro, nesse capítulo, é muito interessante que eles começam a mostrar da forma científica como é que a formação do pensamento contínuo. Mas eles são todos espíritas. Gabriel Delany, nesse livro, Evolução Anímica, esse livro é uma raridade. Quem tem, por favor, segure com todas as mãos, porque quem perder esse livro não vai encontrar. É um grande estudioso também da doutrina espírita, Gabriel Delany, que tira muita coisa dele para colocar nas aulas. Olha que interessante que ele fala nesse livro aí. O objetivo desta obra, que é esta obra, Evolução Anímica, é estudar a evolução física e psíquica do espírito. Olha que bacana. desde do átomo até o arcângel, todo o espírito encarnado, tendo em vista os tão lógicos ensinos do espiritismo e a última descoberta da ciência. Isso retratando em 1937, tá, pessoal? O autor procura demonstrar que é mediante uma evolução ininterrupta. Olha que bacana. Interessante que a gente pergunta, eu como sou médico veterinário, o pessoal me pergunta muito, meus alunos, João, mas sempre vai existir cachorro, vai sempre vai existir gato, sempre vai existir passarinho, vai existir rato, sempre vai existir. Mas lembrando que ali existe um espírito em evolução. Então, o gato existe o espírito. Esse espírito ele vai evoluindo até chegar na humanidade. Mas isso também não vai perder ele como um gato, rato, o gato, o rato, ele vai existir. É como nós. Nós estamos hoje num nível evolutivo aqui no planeta Terra e nós somos humanoides, né? E nós estamos ainda aprendendo tudo isso. Como, na questão 1540 fala que nós partimos do átomo e vamos até o arcanjo. E pra chegar a esse arcanjo é uma caminhada imensa, né? Como Jesus já chegou, muitos outros espíritos já chegaram, que já estão em outros planetas, evoluído para tal conviver esses seres que já estão nesse patamar evolutivo, né? Então, ele comentando aqui, ó, o autor procura demonstrar que é mediante uma evolução ininterrupta a partir das formas mais rudimentares até a condição humana que o princípio pensante conquista lentamente a sua individualidade, elevando-se por uma série de reencarnações para destinos mais elevados. Olha que bacana. Então, lembrando que nós estamos, provavelmente aqui está conosco que muitos não são espíritas, mas nosso curso é baseado na doutrina espírita, a doutrina espírita é evolucionista, né? A gente vai evoluindo, nós viemos do pequeno e vamos crescendo, né? E, em primeiro lugar, a gente precisa entender e precisa aceitar a reencarnação, porque muitos não aceitam, acredita que nós temos espírito de uma única vida, acabou, acabou, né? Mas, vamos vaziar nosso copo, vamos abrir nossos corações, vamos entender tudo isso daí, vai ter aula tudo sobre isso, tá? Pra gente compreender melhor essa situação. mais um aí do Gabriel Delany, esse livro também é raríssimo, chama Reencarnação, quem tiver, não deixe ele fugir das suas mãos, ele fala nesse livro, faz as citações de vários casos sobre vivência de alma dos animais, olha que bacana, testemunhadas ou pessoas sérias, algumas das quais incrédulas, são sérias, mas não acreditam, são pesquisadores, né, pessoal? E muitos pesquisadores na época, hoje também, fazem as pesquisas e não acreditam que possa existir sobrevivência da alma, não só do animal, mas qualquer própria alma humana, né? E esse livro também é de 1937. Herculano Pires, não sei se vocês já ouviram falar, Herculano Pires foi um grande espírito e um grande estudioso, José Herculano Pires, né? Então, ele fala muito também em diversas obras dele sobre animais na espiritualidade, sobre espírito dos animais, sobre o corpo espiritual, então, alguns livros que ele fala, esse livro, Mediunidade, Vida e Comunicação, maravilhoso. Ele tem um capítulo só que fala sobre Mediunidade em animais. Maravilhoso esse livro. Vai ter uma aula específica sobre isso também, o nosso querido amigo André, que se baseou também nesse livro do Herculano Pires. Outro livro dele, Agonia das Religiões, Obsessão, O Passe e a Doutrinação, O Centro Espírita. Herculano Pires foi um grande filósofo espírita, não sei se vocês já ouviram falar nele. Então, os livros dele, esses livros, são maravilhosos, apesar que toda obra do Herculano, mesmo que não fale sobre os animais, são obras que todos deveriam ler, quem gosta da filosofia espírita. Aí, está aí a nossa querida, Ivênia Prada. Ivênia Prada, ela, infelizmente, esse ano, ela não vai poder estar conosco, pelo menos esse semestre, talvez o semestre que vem ela volte. Ela é uma médica veterinária, estudiosa, ela está aposentada hoje, ela deu a formação acadêmica dela e profissional, foi tudo lá na USP, uma pessoa maravilhosa, palestrante espírita, ela não manja só sobre os animais, mas qualquer assunto, ela participa de congresso internacional, uma pessoa, acho que eu acredito que a maioria de vocês a conheçam. Então, tem esses dois livros que eu recomendo, A Alma dos Animais, foi o primeiro livro dela, um livro mais científico. Agora, essa questão espiritual dos animais, esse nosso curso também foi baseado nele também. É um livro que eu aconselho, recomendo para vocês, caso não tenham lido nada sobre animais, começar por esse livro da doutora Ivênia e pelo Marcia Benedetti, que eu vou falar logo mais à frente. Então, deixa eu admitir aqui mais uma pessoa. Então, aqui são as obras que eu aconselho que vocês procurem ler um pouquinho. Vocês vão receber essa aula, vocês vão dar uma lida devagar, vocês vão consultar, vai ser legal isso daí, porque nesse livro Animais Têm Alma, eles progridem, eles encarnam, tudo assunto que nós vamos debater nesse curso. Nós já fomos animais, comer carne é errado, existe animais no mundo espiritual, essa e outras questões são abordadas nas obras abaixo, que são essas obras aqui. Marcel Benedetti foi um médico veterinário, um grande estudioso da doutrina e um lutador pra colocar nos centros espíritas, falando sobre espiritualidade dos animais. Foi uma luta, e eu também tive uma grande luta também pra colocar o primeiro curso também. Mas agora a cabeça é outra, a pessoa já aceita melhor, sabe-se que a espiritualidade, espírito dos animais existe, eu não sei porquê muitos espíritas têm dúvida a respeito disso. Então, a primeira edição desse livro foi em 2004, do Marcel Benedetti, que é Todos os animais merecem o céu. É muito bonitinho a historinha desse livro, tá? Tendo no YouTube, o Marcel conta sempre essa história, como foi que surgiu esse livro, esse livro ficou engavetado muitos anos em algumas editoras espírita, e até então que uma resolveu fazer um concurso pra jovens escritores, e o Marcel Benedetti participou e ganhou. Foi aí que ele começou a ser conhecido no meio espírita, não só como palestrante falando não sobre animais, mas falando sobre os animais. Então, ele procurou trabalhar mais sobre a espiritualidade dos animais. Esse é outro livro dele também, Todos os animais merecem, todos os animais são nossos irmãos. Na realidade, é uma trilogia, né? Que é bacana a gente ler. Ele aborda com tanta simplicidade, tanta profundidade, os assuntos sobre espiritualidade dos animais. Nesse livro, ele relata com detalhes o que acontece com os animais na espiritualidade, aborda temas que envolvem a lincantropia e o suicídio entre eles. Quem não conhece o termo lincantropia, é uma da forma animal que aparece no plano espiritual. Por isso, acreditam que toda a forma, pode ser a forma lincantropia, é como se fosse um lobo, tá? A forma de um lobo. Mas a gente sabe que pode acontecer isso, acontece, que é um espírito humano que é com tanto rancor, com ódio, com falta de perdão, ele, o próprio espírito, o perispírito dele começa a se transformar num animal. E normalmente, na lincantropia, se transforma no lobo. É por isso que muitos falam que os animais que existem no plano espiritual, ou é a lincantropia, ou é a forma pensamento. Mas não é. Hoje nós já sabemos que existem animais mesmo. No livro, nosso lar apresenta todas as formas de animais. A gente vai ter uma aula sobre isso também. Então, ele vai falar também nesse livro sobre a dor e o sofrimento dos animais, dos animais de laboratório, além de apresentar a teoria da evolução das espécies pelo ponto de vista espiritual, que é muito bacana isso. Ele fala dessa colônia Rancho Alegre, onde os animais são socorridos e amparados após o desencarne e a importância da energia dos encarnados na recuperação deles. A gente sabe disso. Quem é espírita sabe quando a gente faz vibrações, mesmo por nossos entes queridos, o plano espiritual, ele recolhe essas nossas energias para ser usado nos humanos desencarnados. eles usam também nos animais também. E esse livro, a continuação de Todos os Animais merece o céu. E tem esse daí, Errar é humano, perdoar é caminho. Então, essa é a trilogia deles. Eu recebi uma intuição muito interessante. Eu estava na praia olhando, olhando o nada. Aí, de repente, eu começo a ouvir meus mentores conversando comigo, me falando dessas obras do Marcel Benedetti, para eu me aprofundar e estudar mais. Eu não conhecia essas obras. Fui atrás, estudei. Adorei tanto o Marcel Benedetti. Li todas as obras do Marcel Benedetti. Pedi um help para a doutora Rivene. Ela me ajudou muito. E a gente teve coragem. Nós juntamos um grupo. Aí nós começamos a estudar. Nós fizemos um grupo de aprendizado. Aí, depois, nós abrimos para o público. E é assim que começa tudo, pessoal. que nós estamos aqui para ajudar. E nesta obra, que é a primeira edição, ele surgiu em 2007, a obra aborda a espécie interessantíssima a respeito do processo de mudança de espécie. Olha que interessante que eu faço a pergunta. Ah, meu cachorrinho vai ser sempre cachorro? Ele pode ser um gato? Pode ser um passarinho? Isso depende muito. Mas existe sempre uma escala. E quem toma conta disso daí são os protetores, os zoófilos, na realidade, espirituais, que trabalham com botânica, biologia, que são estudiosos para ver se há necessidade ou não de determinados animais passar por uma nova experiência como outra espécie. Então, tudo isso daí, lógico, tudo tem uma ordem superior e essa equipe que vai fazer essa transformação. O que acontece com os animais que estão prestes a nascer e são surpreendidos com o aborto e situações que impedem seu nascimento? Eu, como médico do veterinário, eu presto muita atenção nisso, principalmente quando eu vou fazer uma castação, eu examino bem se o animal não está preenho, se o animal estiver preenho, peço carinhosamente para o tutor, espere o animal da luz para depois a gente castrar. Porque a gente sabe, você está interrompendo uma vida que precisava vir e a gente faz esse aborto. Continuando aqui, a percepção para a situação de perigo e ainda uma interessante discussão sobre os animais serem irracionais ou racional. Isso é muito interessante. A reencarnação pode favorecer o reencontro afetivo entre animais e homens para... Isso aí é a doutora Ivenia falando nesse livro A Questão Espiritual. Continuarem junto o aprendizado do amor. Isso é interessante quando a gente fala isso. Muitos de vocês acho que já ouviram falar nas historinhas de Chico Xavier. Chico Xavier sempre foi apaixonado pelos animais. Ele sofria muito quando havia uma perda dos animais dele. ele foi agraciado pelo espírito de um animal cinco vezes. Esse animal voltou para ele cinco vezes. Uma das últimas vezes quando o animal voltou para ele ele estava andando na rua e o Emmanuel ao lado dele falou Chico você viu por quem você passou vi um cachorro. Volte e pegue aquele cachorro adote aquele cachorro mas eu não quero sofro muito se acontecer alguma coisa com ele eu sofro muito. pegue esse cachorro leve para sua casa porque é a reencarnação de tal cachorro. É interessante a gente saber disso porque quando a gente como tutor a gente está ensinando esses nossos animais a evoluir dando uma boa condição de vida para ele o aprendizado dele está sendo satisfatório o plano espiritual pode falar não eu quero que ele continue nessa família para eles continuarem o andamento dele e vai ter uma aula sobre isso viu pessoal e os livros de Marcelo Benedetti 2012 esse livro é interessantíssimo qual a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais é um livro de pergunta e resposta muito bacana tem diversos assuntos pergunta e resposta aconselho também quem quiser já fazer uma uma biblioteca de livros sobre espiritualidade dos animais acredito que muitos já tenham quem está conversando agora vai criar muita paixão por isso daí olha meus amigos inteligente mais outro livro do Marcelo Benedetti ele aborda nesse livro é se no passado os animais eram vistos como objeto sem ação que nada entendiam e que viviam pelo instinto atualmente são considerados membros da família é verdade e grandes amigos as ideias as ideias do autor estão imortalizadas nesta obra apresenta informações fascinantes a respeito dos animais a inteligência é assim o ponto de encontro entre a alma dos animais e a alma dos humanos olha pessoal está lá no livro dos espíritos na questão 604a olha que interessante e a gente lê o livro dos espíritos nesse capítulo que fala sobre os três reinos a gente passa abatido porque muitos centros espíritas não se interessam por esse assunto então já já passa abatido mas vamos estudar tá então é muito interessante isso daí pra gente saber sobre é que hoje em dia nós sabemos que os nossos animais fazem parte da nossa família né os animais a nossa família não é mais o pai a mãe os filhos agora é pai mãe filho e os animais é uma família multi espécie olha que interessante é verdade esse outro livro aqui é os animais conforme o espiritismo de 2014 mais recente um pouco esse livro nesta logra Marcel Benedetti pessoal só pra falar essa data de 2014 Marcel Benedetti já tinha desencarnado se não estou enganado Marcel Benedetti desencarnou em 2010 mas ele tinha muita coisa escrita ele tinha um trabalho excelente numa rádio e tinha muita coisa arquivada então pegaram e fizeram uma copilação para diversos livros dele nesta obra Marcel Benedetti aborda informação surpreendente sobre a alma dos animais a evolução do homem passando pelo reino animal a inteligência e a sensibilidade e a mediunidade desses seres especiais é interessante que a gente pergunta mas será que os animais são médios a gente vai entender quem já estudou a doutrina espírita que mediunidade existe vários níveis de mediunidade por isso eu já estou mostrando pra vocês tenham aqueles que não são espíritas que estão começando agora entender um pouquinho tem o livro dos médios e dê uma lida no capítulo sobre esse assunto sobre mediunidade dos animais porque a gente fala assim evidente que a gente não vai encontrar nenhum animal fazendo uma psicofonia falando através de um espírito e muito menos escrevendo através de um espírito mas eles têm outras mediunidades que nós conhecemos que é a sensibilidade a intuição a visão né eles têm isso daí então é bom a gente entender o que é mediunidade em primeiro lugar a partir da pesquisa na codificação de Kardec o autor apresenta comentários elucidando o tema de maneira simples e objetiva a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que aproxima de Deus olha que interessante isso está na Gênesis olha então quer dizer que nós ainda somos muito pequenos e nós vamos estar próximo ao Pai não vamos ser Deus no sentido o Todo-Poderoso mas sim nós vamos estar próximo a Ele como Jesus mesmo falava já eu e o Pai somos um porque Ele já chegou no patamar né e Jesus foi o único Espírito evoluído puro o puro que passou pelo nosso planeta esse livro também muito interessante é o Evangelho dos Animais do lado do meu lado esquerdo é a edição nova e do lado direito é a primeira edição né é é pela SEAMA não sei se vocês já ouviram falar que é o primeiro centro espírita que foi fundado pelo nosso querido Marcel Benedetti né e esse livro com a equipe da Sandra né foi a Sandra Denise Calada ela também é uma médica veterinária espírita ela e a equipe espiritual os trabalhadores da SEAMA que acabaram escrevendo esse livro esse livro é muito bacana também aconselho quem gosta de ler é uma história muito é muito é atraente é um livro que não é um livro cansativo tá esse também o Euripides também um espírito o livro é de 1995 é um livro mais antigo mas é um livro atualíssimo Animais Nossos Irmãos encontramos respostas para nossas dúvidas sobre a vida dos animais esclarece questões polêmicas e aparentemente inexplicáveis as quais a luz do espiritismo revela o segredo dos animais nossos irmãos uma leitura especialmente recomendada para aqueles entrou aqui no meio aqueles que desejam desvendar os mistérios da natureza muito bom muito bom esse livro esse é o bestseller que todos nós espírito aconselhamos todos lerem do Ernesto Bozano Os Animais Têm Alma a doutora Ivênia ama esse livro ela aconselha sempre em aula nós lermos esse livro porque é um livro que foi escrito em 1950 olha lá 1950 esse livro tem quase 100 anos e Ernesto Bozano foi um grande estudioso é um cientista impressionante então ele fala sobre a paranormalidade dos animais como a telepatia a premonição a medulidade etc é interessante isso que tem tem cientista hoje também tem o Robert que é um cientista que fala muito sobre premonição e telepatia dos animais então é uma coisa nova também em 1950 o Ernesto Bozano já falava sobre isso e é legal que o tempo se eu não estou enganado são 128 histórias sobre paranormalidade nos animais que é o tempo que se usava naquela época os cientistas né Alma dos Animais esse livro é um livro mais recente que é a primeira edição de maio de 2014 é esse Jean Prue ele faleceu agora recentemente em 23 de dezembro de 2016 com 102 anos é um livro que é ele é muito parecido com o livro anterior do Ernesto Bozano mas é um livro interessante também de ler porque ele ele conta muitas histórias do Ernesto Bozano e de outros cientistas com o Gabriel Delany nesse livro muito bom também O Animais do Espiritismo do Rodrigo Cavalcante de Azumbuja é um livro novo também né que ele fala ela é também sobre os animais são nossos irmãos menores que é hoje nós já sabemos já colocamos isso que nós somos responsáveis por ele pela evolução dos animais né porque nós temos que respeitar o melhor como Jesus é responsável para nos levar até Deus nosso pai né que devemos caminhar junto nós e os animais e seus direitos à vida meio ambiente liberdade de respeito com esse pensamento cheio de amor pelos animais Rodrigo Cavalcante a a a a Zumbuja é procede é a um estudo é é minucioso a respeito de toda essa da doutrina espírita e não espírita então vale a pena ler esse livro também na realidade tudo né que é uma palestra da doutora Ivênia ela deve estar na íntegra no youtube procurar muito bacana a doutora Ivênia tem muito assunto quem não conhece quer se aprofundar um pouco mais sobre a espiritualidade dos animais eu aconselho que procure no internet as palestras da doutora Ivênia fala sobre os animais que é muito gratificante para todos nós pessoal Caiba Chuta um grande espírita tem muito centro espírita em homenagem a ele ele escreveu esse livro A Gênese da Alma primeira edição em 1924 pessoal esse livro tem 93 anos e ele é uma paixão esse livro é um amor é um livro curto tem 90 e poucas páginas é um livro profundo uma sensibilidade você chora ao ler esse livro conselho também todos se for possível ler esse livro ele fala os animais domésticos são vossos companheiros de existência terrestre como nós eles vieram progredir estudar entender ler e aprender ele é muito muito bom esse livro Marcos Fernandes esse livro é interessante cada dia um flucinho do outro eu como médico veterinário muitos clientes chegam pra mim e falam doutor João eu vou falar um negócio pro senhor não sei se o senhor vai acreditar nisso olha só faltava essa eu sou cardiopata você acredita que meu cachorro ficou com cardiopatia também ele tá com problema no coração aí outro fala doutor João eu sou diabético meu cachorro é diabético o outro chega doutor João meu cachorro tem problema renal eu tenho problema renal meu cachorro tem problema renal é interessante como é que acontece isso a gente pode até falar principalmente diabético obeso muito a gente conta muito tutores obesos os cachorros obesos é a forma de criar também você tá comendo alguma coisa você vai dando pro seu animal né mas o cientista nesse livro o Marcos ele retrata muito bem as experiências do 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 Chaudrake né o Chaudrake que é o Robert Chaudrake que ele fala sobre o campo mórfido nós vamos falar um pouquinho sobre isso também nas aulas porque o nosso ambiente onde nós estamos inseridos na nossa casa os animais também estão inseridos então as energias que nós faz que contém a nossa casa vai ser envolvida nos animais também por isso o Nelson acaba pegando as energias e tendo problemas de saúde também Gisele Andrade Os Animais na Obra de Deus maravilhoso pessoal esse livro aconselho todos ele faz uma coletânea de Gabriel Delano Leão Deni Ernesto Bozano e outros quem quiser comprar esse livro pra ter uma pra dar uma pincelada nesses outros autores é muito bacana é isso é um livro recente em 2016 do Valciapone um livro de 2001 que é a evolução do princípio inteligente eu tô correndo um pouquinho porque eu tô vendo já são nove horas tá maravilhoso essa obra também isso aqui também caiu na minha mão assim que eu não deixei fugir a evolução do princípio inteligente muito bom esse livro pessoal isso daí eu tive a paciência de consultar a revista espírita depois eu vou mandar pra vocês no link tá pra vocês imprimirem terem com vocês em 2013 eu eu fiz a coletânea da revista espírita tudo falando sobre os animais eu vou mandar pra vocês isso daí pra vocês terem eu fico feliz passando isso daí pra frente vocês vão ter isso daí agora vamos falar um pouquinho sobre as obras não espíritas que também nós baseamos nossos estudos nisso porque tudo uma coisa tem ligação com outra o espiritismo e a ciência andam de mãos dadas não tem como você desvincular o espiritismo da ciência né esse livro pessoal quando os elefantes choram não só os elefantes a gente chora junto a gente usa muito esse livro pra tirar muitas histórias que Susan e Jeffrey contam nesse livro esse livro é muito bom e o que a gente faz a gente pega uma história a gente faz o link com o espiritismo e tem tudo a ver tá é tudo baseado no estudo científico quem tem esse livro quem conseguir é uma aluna minha falou que conseguiu um exemplar na na estante virtual mas é muito bom esse livro esse outro aqui bem estados animais vai ter uma aula também que vai falar sobre a Tempon Grande que ela é uma autista ela faz um trabalho muito sério sobre o bem-estar dos animais a gente usa muito o vídeo dela quando a aula é presencial a gente usa muito o vídeo e historinha de livros dela pra gente colocar e engrandecer as nossas aulas Peter Singer esse livro é polêmico Libertação Animal um livro de 1975 até hoje somente os veganos todos os veganos tem como obrigação ler esse livro um livro muito profundo é um livro que 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 mexe com 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 o nosso espírito essa médica veterinária Sheila Valigora ela dá aula pra gente também mas como esse esse nosso curso agora vai ser um bem enxuto ela dá uma aula sobre a comunicação entre espécies provavelmente quando a gente aumentar mais esse curso vou chamar a Sheila pra dar essa aula né sobre comunicação entre espécies então ela escreveu esse livro eu falo tu falas eles falam ela mostra e prova que nós podemos conversar com nossos animais né e ela mostra porque todos os animais os nossos animais ele entende muito bem o que nós falamos mas a gente não entende nada o que ele quer transmitir pra gente e ela mostra como a gente faz essa comunicação é maravilhoso esse livro é um livro recente tá Marta Sofia Guerreiro também ela é uma portuguesa que trabalha muito comunicação entre espécies tá esse livro dela também é muito bom é Jennifer Skiff A Divindade dos Animais isso é interessante que são várias historinhas reais né que o povo conta Massa Benedetti tem um livro também que conta muitas historinhas que o povo manda que são historinhas sentimentais só que aqui ela não é espírita mas a gente pode entender lendo a história que a gente pode colocar um véu espírita nisso daí concluindo pessoal como o próprio Kardec postulou caminhando de par com o progresso o espiritismo jamais será ultrapassado porque se novas descobertas ele demonstrasse que está em erro acerca de um ponto qualquer ele se modifica nesse ponto se uma verdade nova se revelar ele a aceitará Kardec foi bem claro nisso daí então tudo que o Kardec fala em todas o seu pentateuco nas suas obras ele deixa bem claro se algum cientista provar o que eu falei está errado e eu estou equivocado com determinado assunto esqueça o que eu falei e siga o que a ciência fala Emmanuel falava a mesma coisa mas graças a Deus até agora tudo que a ciência que Kardec Emmanuel e André Luiz falam a ciência está assinando embaixo e está descobrindo coisas novas e é isso que nós temos que ter nós temos que esvaziar nosso corpo e ver e estudar vamos estudar e vamos estudar muito principalmente sobre a espiritualidade dos animais que ainda é visto ainda com os olhos meio de lado por que estudar isso o que é que te leva a isso e leva para saber de onde eu vim para onde nós vamos nós sabemos agora de onde eu vim vamos ter que entender isso daí porque se a gente maltrata um animal nós somos maltratando nossos irmãos menores por onde nós já passamos então é isso que nós vamos ver no nosso curso pessoal obrigado era isso que eu queria transmitir para vocês eu só saio daqui e vou abrir e Obrigado.